No meu nariz, está do mesmo tamanho, igualzinho, se eu fosse ele, mandava para acessar esse cirurgião plástico. Eu não dava. E a marca do vítima? Ele está sozinho aqui. Gente, o que foi que aconteceu? Eu não sei, mas tem danos a ter parecido, mas tem montanho. Montanho? Qual é o vículo? Vículo? Não tá parecido, Johnny. Tá bem aí, o que ele vai fazer? O que? O que fazer? Ela perdeu? Mas então ele caiu, mas ela não tinha nada. Mas então você, mas tem quem pegou? Pegou? Ah, eps, eps, ops, ups. Aí, olha só que eu contei, eu não ganhei, eu não dava sala. Mas então não dava internet? Se ela to, se ela to. Qual é o problema? Não, mas então não dava selador. Tá bom. Qual é o problema? Não se não, não dava selador. Tudo bem? Não sei. O que está acontecendo? Não sei, mas não vai aqui, gente. Vamos. Bem longe. Tá bom, mas esqueci o vículo. Mas também. Oh! Tá bom, mas então. Como é que a gente vai sair daí aqui? Tá bom, mas tem problema. Mas é antes. Antes? Não tem problema. Não tem problema. Tá bom, mas esqueci o vículo é só isso. Eu não tava louco. Pergunte. Você pergunte? Esse aqui. Finiste. Finiste. Tá bem, mas então. Mas ainda não dava pra curar a minha mãe achá-la. Achá-la? Qual é o problema? Mas então não dava mesmo. É, não tá bom. Mas então não tem coisa. Aqui, você tá pra sempre aqui. Opa! E, Cláudio, as copas que a mamãe achou aqui agora. Para! Não sei o que dizer. Ah, acho que não. Não dá pra mais se encontrar. Olha aquela vela em cima da mesa. Exato. Ah, alguém pode dizer assim. Não, essa... No restaurante, mas nós também não temos. Isso pode ser uma ferenda, assim. Tipo, entregando a novela já nos últimos momentos. Mas tem ela lá. Tem? Mas a pessoa, se for isso que eu tô te falando? Sim. O quê? Aham. O quê? O quê? Eu já disse que não tava aqui, aqui. Poxa, eu nunca vi esse encontro nenhum. A não ser uma vela assim, não. Mas não desse tom colorido. Igual como se usa em... Naqueles negócios lá. Tá funcionando. Olha o que ele sabe. Pois é, mas nessa novela, né? Pois é. Tá funcionando. Isso aí. Uhul! É. Eu sou a mãe. Eu sou a polícia. Eu nunca vi esse encontro nenhum. Nem revistas, nem filmes, nem outras novelas. Poxa, a você. Pode até ser que não se represente nada, entendeu? Mas a gente fica um dia pensando assim, né? Do jeito que as pessoas são. Mas por você. Acha de você? Não. Não. Mas por um, por Deus. Tá bom. Ei, você tá tão gostinho, não? É pra ter. Agora cinco. Bem, mais cinco, mais cinco, mais dois, mais dois. Ei, 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 ei. Que dinheiro esse cara? Cara, e solta a mão. Volta aqui. Eu pego ela. Mas tá bom. Eu não tô fazendo coisa. Eu não vou alcançar. Só faz o que ele disse. Ah, tá bom. Peguei. Uhul! É, tá bem. Eu só não dá bem isso. Vem pensar, cara. Mas então, eu vou fazer. O quê? O que você já disse? É sua punta. Eu vou ver nele. Ah, olha. Um cachotinho. Irmão. Não, não. Vamos. Caramba, se anima. Caramba, se anima. Olha, o casamento já tá marcado. E dessa vez não vai ter problema. Porque eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Você entendeu? Olha, eu vou ser até greve. Ah. O amor pra você também. Bom, é seguro? Eu não sei. Ainda tem que ser seguro. Deve ser seguro que fica aqui. O que você te deu? Sai da minha frente. Ai. Ei. Você tá bem? Muito bem. Vamos. E pra onde? Onde você te tá? Eu não sei. Mas eu acho que não é. Ele sai daí daqui. Corre daí. E aí? Pé queimado? Ela tá sentada. Quem tá sentada? A colchata. Ela tá sentada. É isso. Por que eu senti isso? Você é uma coxada? Você é a coxada? Mas então eu conheço como não dá. Mas então eu conheço o meu filho. E para ele te mostrar as minhas mãos. Para as minhas mãos, eu sabia que é o meu filho. Ei, eu tô com a 100 mil e a 20. Cadê você? Eu acho que isso é uma incompetência, né? Tá bom. É muito difícil, tá bom. Não dá pra mim mesmo. É, tá bom. Mas eu não acho isso. O que ele pegou, mas o que ele quis? O que ele foi isso? Será que ele não vai dizer isso no final? Ah, é claro. Mas então eu não tava dito. Eu não fiz o vídeo que ele já tava mal lá. Mas eu não acho que tá do céu, né? Isso, ele caminha com o mapa. Mas então eu não dá pra ir o mapa. Eu fico me lembrando quando ele levava pra lá. A gente não tem mapa. Eu fico pensando que ele não tem que fazer. Ah, será que vai ser todo mundo já deu bem? Sendo que depois ele descobriu que ela não tava nem aí pra ele. Eu não acho que ele não tem mapa. Mas eu não acho que ele não tem mapa. Ah, é o que ele sonhou num cabelo. É o que ele sonhou num cabelo, certo? Um cabelo. O que? Quem foi? A pessoa é a pessoa. A pessoa é a pessoa que é a pessoa que é a pessoa. Esse é o cabelo. É o cabelo, gente. Eu só não tava cabelo. É o que ele falou. Eu não esperei comigo. O que nós fizemos? É, comecei a não passar. Não sai? Vai ser feio. Mas então não estava com medo. Então não estava aí com o vizinho. Com o vizinho? Essas balas que estão saindo. Não sai? Não estava conseguindo. E o quinto? Vai, estou vendo. O que? Não está sempre dentro de casa. Não está sempre dentro de casa. E abre tudo o que ela faz. É mesmo. Os irmãos fizeram quadrados. Eu me lembro. Olha só, olha só e aqui É, eu vou me descer Tá, 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 tá Não, tá aqui E, onde você vai? Pode ir lá, tá aqui E for subindo no pão, tá, né? Ah, entrou, entrou Ah, tá forte A gente tem que sair daqui, sair daqui, ótimo, vai onde estou, mas se engano deve sair daqui, sair daqui, mas se engano deve sair daqui. A gente sai daqui, não é gente sai daqui, monta com o destino, mas se engano não dá, não, mas se engano onde estão, mas se engano não dá, deve sair daqui, deve sair daqui, deve sair daqui, mas o que, não dá mais, é mesmo? Eu não tava ali mesmo, eu só queria uma nova parte de três, então eu não tava ali, três, então eu não tava ali, gente olha isso, eu te peço, não dá, o que você se escondeu? Eu não tava aqui, não tem algum lugar, mas então eu não tava descansivo, descansivo, não, deve estar aqui em algum lugar, vai, 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 quieto, mas o que, mas então eu não tava vendo, é, quieto. Exatamente, exatamente, é ela que vai dar a gente na filha dela. E aí, pergunta, olha, 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 deixa eu errar aqui, deixa eu ver aí, faz a gente sair daqui, olha aí, oi pessoal, eu não tava desse jeito, como é que a genteages aqui, faz a gente aqui, a gente tá fazendo aqui, onde estão, onde estão, mas então não tá pra desse jeito. Vai ser danada por esquerda! Ah não! Eu não vou estar dançada daqui! Continuando perfeito! Eu vou apresentar e recuperar essas togas. O que é que eu faço? Não sei, mas eu vou ter que ir cá. Mas eu vou ter que ir cá. Eu vou estar para cá. E eu vou ter que ir.